Bom dia, boa tarde. Hoje é dia 25 de janeiro. Vamos continuar o capítulo 21 da leitura de livros do livro Esaú e Jacó. Tal era aquele casal de políticos? Um filho? Se eles tivessem um filho varão, podia ser a fusão das duas qualidades opostas e talvez um homem de Estado. Mas o céu negou-lhes esta consolação dinástica. Tinha uma filha única, que era tudo o contrário deles. Nem a paixão de Dona Cláudia, nem o aspecto governamental de Batista, extinguia a alma ou a figura da jovem Flora. Quem a conhecesse por esses dias, poderia compará-la a um vaso quebradiço ou a flor de uma só manhã, e teria matéria para uma doce elegia. Já então possuía os olhos grandes e claros, menos sabedores, mas dotados de um mover particular, que não era o espantalho espalhado da mãe, nem ao apagado do pai, antes mavioso e pensativo, tão cheio de graça, que faria amável a cara de um avarento. Põe-lhe o nariz aquilino, rasga-lhe a boca meio risonha, formando tudo um rosto comprido, alisa-lhe os cabelos ruivos, e aí tens a moça Flora. Nasceu em agosto de 1871. A mãe, que datava por ministérios, nunca negou a idade da filha. Flora nasceu no Ministério Rio Branco, e foi sempre tão fácil de aprender, que já no Ministério Sinibu, Sinibu sabia ler e escrever corretamente. Até aqui, nada há que extraordinariamente distinga esta moça das outras, suas contemporâneas, desde que a modéstia vai com a graça. E, em certa idade, é tão natural o devaneio como a travessura. Flora, aos 15 anos, dava-lhe para se meter consigo. Iris, que a conheceu por esse tempo, em casa de natividade, acreditava que a moça viria a ser uma inexplicável. Como diz, inquiriu a mãe, verdadeiramente não digo nada, emendou Iris, mas se me permite dizer alguma coisa, direi que esta moça resume as raras prendas de sua mãe. Mas eu não sou inexplicável, replicou Dona Cláudia sorrindo. Ao contrário, minha senhora, tudo está, porém, na definição que dermos a esta palavra. Talvez não haja nenhuma certa. Suponhamos uma criatura para que não exista a perfeição na terra, e julgue que a mais bela alma não passa de um ponto de vista. Tu, se tudo muda com um ponto de vista, a perfeição. A perfeição é copas, insinuou Santos. Era um convite ao voltarete. Iris não teve ânimo de aceitar. Tão inquieta lhe pareceu Flora, com os olhos nele interrogativos, curiosos de saber por que é que ela era ou viria a ser inexplicável. Além disso, preferia a conversação das mulheres. É dele esta frase do memorial. Na mulher, o sexo corrige a banalidade. No homem, agrava. Não foi preciso aceitar nem recusar o convite de Santos. Chegaram dois habituados do jogo, e com eles Batista, que estava na saleta próxima. Santos foi ao recreio de todas as noites. Um daqueles era o velho Plácido. Um daqueles era o velho Plácido, doutor em espiritismo. O segundo era um corretor da praça, chamado Lopes, que amava as cartas pelas cartas, e sentia menos perder dinheiro que partidas. Lá se foram ao voltarete. Enquanto Iris ficava no salão, a ouvia um canto das damas, sem que os olhos de Flora se desapegassem dele. Capítulo 22 32 O Aposentado Já então este ministro estava aposentado. Regressou ao Rio de Janeiro, depois de um último olhar às coisas vistas. Para que viveu o resto dos seus dias? Podia fazê-lo em qualquer cidade. Era homem de todos os climas, mas tinha particular amor à sua terra, e porventura estava cansado de outras. Não atribuía a estas tantas calamidades. A febre amarela, por exemplo, a força de a desmitir lá fora, perdeu-lhe a fé. E cá dentro, quando via publicados alguns casos, estava já corrompido por aquele credo que atribui todas as moléstias a uma variedade de nomes. Talvez porque era homem sadio. Não mudara inteiramente. Era o mesmo ou quase. Encalveceu. Encalveceu mais, é certo. Terá menos carnes, algumas rugas. Ao cabo, uma velhice rígida e de 60 anos. Os bigores continuam a trazer as pontas finas e agudas. O passo é firme, o gesto grave, com aquele toque de galanteria que nunca perdeu. Na botoeira, a mesma flor é eterna. Também a cidade não lhe pareceu que houvesse mudado muito. Achou algum movimento mais, alguma ópera a menos. Cabeças brancas, pessoas defuntas. Mas a velha cidade era a mesma. A própria casa dele no catete estava bem conservada. Ares despediu o inquilino, tão polidamente como se recebesse o ministro dos negócios estrangeiros. E meteu-se nela a si e a um criado, por mais que a irmã tem mais sem levá-lo para andar aí. — Não, mana Rita, deixe-me ficar no meu canto. — Mas eu sou sua última parenta, disse ela. — De sangue e de coração, isso é, concordou ele. Pode acrescentar que a melhor de todas e a mais pia. Onde estão aqueles cabelos? Não precisa abaixar os olhos. Você os cortou para meter no caixão do seu finado marido. O que isaí estão embranqueceram. Mas o que lá ficaram eram pretos. E mais de uma viúva os teriam guardado todos para as segundas núpcias. Rita gostou de ouvir aquela referência. Outra hora, não. Pouco depois de viúva, tinha vexame de um ato tão sincero. Achava-se quase ridícula. E valia cortar os cabelos por haver perdido o melhor dos maridos. Mas andando a tempo, entrou a ver que fizera bem a aprovar que lhe o dissessem. E na intimidade a lembrá-lo. Agora serviu a alusão para replicar. Pois se eu sou isso, por que é que você prefere viver com estranhos? Que estranhos? Não vou viver com ninguém. Vivirei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Há lá coisas esquisitas. Mas se eu se venho achar em Andaraí uma casa de pernas para o ar, por exemplo, Contente-me-nos do que já sabemos. Lá os meus pés andam por si. Há ali coisas precarificadas e pessoas imortais, como aquele custódio da confeitaria. Lembra-me, a confeitaria do império. Há 40 anos que a estabeleceu, é ainda no tempo em que os carros pagavam imposto de passagem. Pois o diabo está velho, mas não acaba. Ainda me há de enterrar. Parece rapaz. Aparece-me lá todas as semanas. Você também parece rapaz. Não brinque, mano. Eu estou acabado. Sou um velho gamenho. Pode ser. Mas não é por agadar as moças. É porque me ficou este jeito. E a propósito, por que não vai você morar comigo? Ah, é para saber que também eu gosto de estar comigo. Irei lá de vez em quando, mas já não saio daqui, se não para o cemitério. Ajustaram visitar um ao outro. Ares viria jantar às quintas-feiras. Dona Rita ainda lhe falou dos casos de molestia dele. Ao que Ares replicou que não adoecia nunca, mas se adoecesse, viaria para andar aí. O coração dela era o melhor dos hospitais. Talvez que em todas essas recusas houvesse também a necessidade de fugir à contradição, porque a irmã sabia inventar ocasiões de dissidência. Naquele mesmo dia, era almoço, ele achou o café delicioso, mas a irmã disse que era ruim, obrigando-o a um grande esforço para tornar atrás e achá-lo detestável. A princípio, Ares cumpriu a solidão, separou-se da sociedade, meteu-se em casa. Não aparecia a ninguém ou a raros e de longe em longe. Em verdade, eu estava cansado de homens e de mulheres, de festas e de vigias. Fez um programa. Como era dado a letras clássicas, achou no padre Bernardes esta tradução daquele salmo. Alonguei-me fingindo e morei na sua idade. Foi a sua divisa. Santos, se lhe dessem, fala aí a esculpir a entrada do salão para regalo dos seus numerosos amigos. Ares deixou-a estar em si. Alguma vez gostava de recitar calado, parte pelo sentido, parte pela linguagem velha. Alonguei-me fugindo e morei na sua idade. Assim foi a princípio. Às quintas-feiras ia jantar com a irmã. Às noites passeava pelas praias ou pelas ruas do bairro. Por mais do tempo era gasto em ler e reler. Compou o memorial ou rever o composto. Para relembrar as coisas passadas. Estas eram muitas e de feição diversa. Desde a alegria até a melancolia. Enterramentos e decepções. Enterramentos e recepções diplomáticas. Uma abraçada de folhas secas. Que lhe pareciam verdes agora. Alguma vez as pessoas eram designadas por X ou... E ele não acertava a louca em fossem. Mas era um receio procurá-las. Mas era um receio procurá-las. Achá-las e completá-las. Mandou fazer um armário envidraçado. Onde meteu as relíquias da vida. Retratos velhos. Mimos de governos e de particulares. Um leque. Uma luva. Uma fita. E outras memórias femininas. Medalhas e medalhões. Camefôs. Pedaços de ruínas gregas e romanas. Uma infinidade de coisas que não no meio. Para não encher de papel. As cartas não estavam lá. Viviam dentro de uma mala. Catalogadas por letras. Por cidades. Por línguas. Por sexos. Quinze ou vinte. Davam para outros tantos capítulos. E seriam lidas com interesse e curiosidade. Um bilhete. Por exemplo. Um bilhete encardido em sem data. Moço. Como os bilhetes velhos. Assinados por iniciais. Um M e um P. Ele traduzia como saudades. Não vale a pena dizer o nome. Esse é o fim do. Desse episódio de leitura. De Exaú e Jacó. Eu tirei. Deixei a janela aqui. No meio do. Do vídeo. Eu espero que isso tenha. Ajuda a baixar. A abafar o som externo. Até o próximo episódio.